Música Olá, o Minovo Tu LF TV News está no ar para te deixar bem informado sobre as principais notícias da semana em Lauro de Freitas. A integração entre ônibus metropolitanos, metrô e ônibus urbanos, que começou a valer no dia 1º de outubro, atende parcialmente os estudantes das 10 cidades que estão na região metropolitana de Salvador e que precisam se deslocar diariamente para a capital baiana. Além de Salvador, a região metropolitana é composta por municípios que têm transporte via terrestre para a capital, como Lauro de Freitas, Camassari e Simões Filho. Os valores integrais das passagens dessas cidades para Salvador variam a depender da distância entre R$ 3,60 e R$ 7,20. Luiz Alberto Costa, que é consultor da Associação Baiana de Transportes Metropolitanos, explicou que os estudantes podem sair das suas cidades usando um ônibus metropolitano e depois embarcar no metrô, pagando apenas uma passagem no coletivo. Entretanto, caso eles precisem pegar mais um ônibus urbano na capital, vai ser cobrado na terceira viagem. Em comemoração ao outubro rosa, secretarias municipais de saúde e de políticas para as mulheres, em parceria com o SESC, trazem a Lauro de Freitas a unidade móvel Saúde da Mulher. Serão realizados exames preventivos e mamografias no equipamento, que ficará instalado no Complexo de Saúde da Itinga até o dia 29 de janeiro de 2018. A marcação para o atendimento já está sendo realizada na regulação e os exames começaram ontem. As mulheres interessadas nos procedimentos devem levar duas cópias do RG, CPF, comprovante de endereço e o cartão do SUS. Com faixas e cartazes, moradores dos bairros de Itinga, Areia Branca, Ipitanga e Barro Duro, em Lauro de Freitas, lotaram o plenário e galerias da Assembleia Legislativa da Bahia na manhã de quarta-feira para reafirmar o sentimento de pertencimento ao município. A comissão já vinha analisando há alguns anos as propostas de limite entre os dois municípios. No final da audiência, o deputado estadual Zó procedeu aos encaminhamentos confirmando a formação de uma comissão que deve se reunir já na próxima quarta-feira, dia 11 de outubro. Amanhã, sábado, dia 7, às 21h, no Santa Música, aqui em Lauro de Freitas, a banda Kingsman fará um tributo aos reis do rock'n'roll dos anos 50 e 60, tocando clássicos de Elvis, Beatles, Chuck Berry e Rolling Stones. O show está marcado para as 21h, mas a casa abre às 18h30. Você não pode perder. Você pode colaborar com a LFTV enviando mensagens, fotos ou vídeos para o nosso WhatsApp. O número é 99269-5292. Outras informações você acompanha no nosso portal lftv.com.br. Um excelente final de semana para você e a gente se vê semana que vem. Um excelente final de semana para você e a gente se vê semana que vem.